Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu quatro teses no tema 1079. O artigo 1º do Decreto-Lei nº 1861, de 1981, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 1867, de 1981, definiu que as contribuições devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias. Especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o artigo 4º, parágrafo único da Superveniente, Lei nº 6.950, de 1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo em 20 vezes o maior salário mínimo vigente. E o artigo 1º, inciso 1, do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, assim como o seu artigo 3º expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir da entrada em vigor do artigo 1º, 1º, do Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de 20 salários. Como houve uma revisão da jurisprudência do STJ sobre o tema, a primeira sessão modulou os efeitos em relação às empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento do tema 1079, caso tenham obtido decisão judicial favorável, mas com a limitação da base de cálculo ficando restrita até a publicação do acordo repetitivo. Para a relatora do repetitivo, ministra Regina Helena Costa, a modulação foi necessária para evitar mudança abrupta de entendimentos, preservando a segurança jurídica. Com a conclusão do julgamento, podem agora voltar a tramitar os processos individuais e coletivos que tratavam do mesmo tema e estavam suspensos em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto